Bem-vindo à série de treinamentos voodooie. Hoje vamos demonstrar a instalação do 50kW SMT. Unboxing. Há um suporte de montagem, caixa de acessórios, tampa CA e o inversor dentro da caixa. Você também encontra os seguintes acessórios. Então vamos dar uma olhada na aparência dele. Largura de 520mm, profundidade 220mm e altura 660mm. Essa é a etiqueta de parâmetros do inversor. E na parte inferior podemos ver terminais, como terminais C6CA e o terminal de comunicação. Aqui estão as ferramentas que usaremos. Antes de iniciar a instalação do inversor, precisamos ter certeza de que a chave CC do inversor esteja desligada. Fixe o suporte de montagem na parede e, em seguida, encaixe o inversor no suporte. Não esqueça de parafusar o inversor no suporte usando os parafusos inclusos na caixa de acessórios. Para instalar os cabos CC, iremos utilizar conectores MC4. Primeiro, você deve preparar o cabo fotovoltaico com condutor entre 4 e 6mm quadrados. Desencape o cabo e crimpe o condutor ao pino metálico do MC4 utilizando um alicate de crimpagem adequado. Em seguida, separe a porca do terminal e retire o anel de borracha. Depois, passe o cabo CC crimpado através da porca e anel. Insira no conector MC4 e aperte até ouvir um clique, para que fique bem firme. Por fim, você pode conectar os cabos CC nos terminais do inversor. Para instalar o cabo de terra, desencape a isolação do cabo e insira o fio desencapado no terminal. Em seguida, comprima firmemente e conecte o cabo de terra no inversor usando o parafuso e a outra ponta no aterramento. Para instalação dos cabos CA. Primeiro, separe a porca da tampa CA e passe os cabos CA pela parte da tampa. Em seguida, crimpe o fio desencapado no terminal e aplique o tubo termo retrátil. Então conecte os cabos ao terminal CA do inversor de acordo com as fases. Por fim, aperte a tampa CA e os parafusos. E você pode ligar o inversor. Agora, vamos configurar o aplicativo do inversor através do aplicativo Solar Go. Para tal, antes você precisa baixar o aplicativo. Abra as configurações do celular e procure a rede Solar Wi-Fi. A senha é 12345678. Abra o Solar Go. E ao atualizar a página inicial você verá o inversor conectado. Selecione o dispositivo e use a senha 1234. Há verão alguns dados básicos do inversor na página inicial. Clique no botão Parameters. Você verá os dados operacionais e informações de alarmes. Para configuração clique no botão More. E clique em Safety Code no menu de configuração básica. Cada vez que você for alterar a norma, precisará digitar a senha GUDUI 2010. E então você pode escolher a norma de acordo com o país ou região. Os produtos GUDUI são compatíveis com praticamente todas as normas. Isso é tudo para a instalação e configuração do SMT 50 kW. Obrigado por assistir. Para mais vídeos da série de treinamentos da GUDUI, Visite nossa comunidade e acompanhe o canal.